Música Alô moçada, alô amigos, alô meu irmão sertanejo, muito boa tarde para vocês. A partir desse momento estamos começando o programa Bem Caboclo, aqui TV Sul Catarinense. Gente, queremos levar até vocês o melhor da música sertaneja. Hoje com duas moças maravilhosas, duas moças simpáticas, queridas de todos nós, vem cantar nesse programa. A minha querida amiga Rosinha Valim, também a minha querida amiga Arlene. E eles vão cantar para vocês a música Pedacinhos, deixa cair. Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã Te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos teus pedacinhos Eu te quero inteiro Preciso acordar de manhã Te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos teus pedacinhos Eu te quero inteiro Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos teus pedacinhos Eu te quero inteiro Bonito demais Olha que lindo, lindo Gente, muito obrigado Por vocês terem vindo hoje aqui no programa Eu quero agradecer de coração Vazinha, você sabe que Tu mora aqui, né? Moro E tem uma companheira, uma amiga Maravilhosa aí também Mas teve que eu moro Ah, bastante teve Não dá bola um pouco Não dá bola um pouco Tu mora aqui Graças a Deus E eu fico muito feliz em você estar aqui E tu sabe que a gente Quando vem as pessoas que a gente conhece no programa Que admiro o programa É a maior satisfação da gente, tá bom? Mas eu também quero falar com essa moça aqui Nessa moça aqui que eu tenho certeza Ó, você nem imagina Essa moça aqui é uma gaúcha É uma serrana É lá de cima da serra, bom Jesus, né? Bom Jesus E veio pra cá Pra Aranguá Reuniu os amigos todos, os cantores aqui E formou-se assim uma cantora bem Apaixonada Bem sertaneja Bem raiz E ela gosta também de música raiz Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem Tranquilo? Tudo tranquilo A música Cada vez mais Pertencendo a mim Isso E o amor pela música raiz É Sempre foi e sempre será Isso aí Embora seja gaúcha Também tem o amor A música gaúcha também Não, eu até te falei isso aí Porque a gente fica assim pensando Porque geralmente é gaúcho mesmo, né? Cozinha Os caras que são gaúchos mesmo Eles não É difícil entrar naquele sertanejão puro Verdade Porque tu gravou várias músicas O amigo lá E a tua definição é quase mais pra música bem raiz, né? Mais pra música raiz Então a gente fica admirado Mas feliz em nome de todos os nossos amigos sertanejos Que bom Mas tu tem uma professora aí do teu lado também, né? Com certeza A minha inspiração na música foi a Dona Rosinha Então ela Amiga e companheira Foi apaixonada e continua apaixonada, né? Ela que me trouxe e que me deu essa oportunidade Na verdade, né? A gente sabe Que como a gente já falou anteriormente em outro programa Cada um tem a sua carreira Carreira solo e tal Mas como a gravadora solo, né? É uma integração de amigos Então a gente grava entre eu Gravei com vários Com você Com o Catuí Cantor Catuí Com a cantora Arlene Gravamos essas duas músicas Que a gente vai cantar hoje, né? E diga-se de passagem muito bem, né? Então a gente faz essa parceria bonita, né? Que é muito importante Em amigos Cantar música sertaneja Junto, né? Então É maravilhoso Não tem... E eu me sinto muito feliz Em estar no meio de vocês Dessa família Desses amigos Que me receberam muito bem Daqui pra frente Eu vou fazer parte desse sim Porque aqui Muitos poucos que cantou aqui Não é dupla É cantor individual e tal Mas pra... Como eu falei Eu quero montar Essa gente Fazer Trazer essa gente Que eu conheci há anos atrás Pra cá Então a gente gravou Uma música com a música com a outra E a gente tá fazendo Essa salada de fruta Mas eu tenho certeza Que o povo vai gostar Resgatar essas raízes É muito bom E são todos cantores profissionais Cantores que cantam bem Eu também quero agradecer A Rosinha A Rosinha sabe Que ela nessa parte Ela me ajudou muito Ela trouxe Apresentou pra nós Uma pessoa maravilhosa No próximo domingo Ele vai cantar aqui Vai É uma pessoa muito maravilhosa Ele entrou na nossa turma aí Ele nem precisa disso aí De cantar É nada É um doutor formado É uma pessoa maravilhosa Tem tudo Mas é outro caipião O doutor Pina É outro caipião Chegou aí Foi abafando a banca Mostrando o trabalho E a gente se encontrou Numa janta Num jantar Na casa de uma grande amiga E lá A gente se conheceu E aí descobrimos Eu descobri Que ele tinha um talento maravilhoso Doutor Pina Como médico Né E aí Tem no sangue A música Bem raiz também Bem raiz também E aí a gente Teve até uma oportunidade De gravar juntos também Ah No próximo programa Você vai cantar aqui Muito lindo A música que eu gravei Com o doutor Pina E foi maravilhoso É A gente agradece Porque hoje Ele entrou na família E tá aí fazendo com a gente O melhor que ele pode E dando aquele apoio Pra gente Mas como doutor Eles tem o seu compromisso Também Mas eu quero ouvir Mais música de vocês Vamos cantar Agora você anuncia A tua música Quem não conhece Quem não tem A paixão Por essa música Que é Amargurado Uma música que fala Fala de uma infância Fala de coisas maravilhosas Que todo mundo Todos nós Que eu tenho certeza Eu, você, a Arlene E outros artistas Passamos por esse momento aí Essa música de estudo Das nossas vidas É Amargurado Amargurado Eu sei que ela gravou Essa música também Chorou Gostou Porque ela queria gravar Essa música E ficou muito boa Um pedacinho Da vida dela também Essa música É uma grande homenagem Ao meu pai Que partiu Faz 33 anos Oh meu Deus É muito especial Tá ouvindo lá do céu, né? Então vamos lá Então vem Amargurado Deixa cair Amargurado Pela dor De uma saudade Fui ver de novo O recanto Onde eu nasci Onde passei Minha bela Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza Que senti Vi a campina Que brincava Com o maninho Vi a palmeira Que o meu velho Pai plantou Chorei demais Com saudades Do velho Que Deus do céu Há muitos Há muitos anos Já levou E onde estão E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram Tantos janeiros Desde que eu Deixei meus pais Adeus Adeus lagoa Amargurado Que o amor O amor de uma rosa Uma rosa A esperança O monjolinho Quero ouvir Sua batida A embalar A minha alma De criança Manso regato que brotava lá da serra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus paisagem, céu azul da minha terra Rincão querido, rei de amarte até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais Adeus lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança que não volta nunca mais Gente, que música linda, né? Linda, a música maravilhosa Que história, que história dessa música, muito linda É do Goiá? Essa música é do Goiá, né? É do José Fortuna, eu acho, né? Eu não tenho bem certeza Ela... não sei, não sei mesmo Mas eu não sei se é do José Fortuna ou Goiá É parecida com o José Fortuna, né? Não sei A música é muito linda A história é muito linda Vocês cantaram muito bem Olha, vou te contar Graças a você, a sua gravadora, né? A gravadora de solos Tem que ter, vai Sabia que a Marlene vai... A Marlene vai cantar mais uma... Gravar mais uma música Vai, vai gravar Quero levar o Hugo, né? Pra cantar uma lá no Sudeste Vai também, cantar uma música, o Hugo Ô, meu Deus do céu Vai proer com a turma de lá Mas não tem problema em dar um jeito lá Será que o pessoal vai aguentar? Não sei, não Mas eu aguento Como é que vocês não vão aguentar? Não é forte, hein? Não é forte Tem que brincar, né? Gente, eu quero avisar vocês Que esse programa Os nossos apoiadores são O Márcio, o Daniel, o Giz Semar MDJ Vigilância Lá em Criciú Um abração pra vocês Também pra Márcio, pra Simone Pra Celonique Seja de aniversário essa semana Um beijão no teu coração, querida Tudo bom Muita felicidade Esperem que continuem mais uns 30 anos Pra incomodar os teus Diego e as tuas filhas, tá bom? E vamos aos nossos apoiadores culturais E já voltamos Música 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 Grupo MDJ Especializado em Vigilância Patrimonial Em Condomínios e Empresas Serviços de Limpeza e Zeladoria Profissionais Treinados Grupo MDJ Excelência em Serviços Terceirizados Fone 48 3432 8931 Música Olha aí, estamos de volta com o programa Bem Caboclo aqui TV Sul Catarinense Hoje o programa é um programa muito especial Porque já cantou gente boa e vai cantar ainda mais gente boa Tem um guri aqui que eu gosto muito, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que gravou lá no Estúdio Solos E está com a gente aqui Ele, vou falar certo agora, ele é neto da Rosinha Valim E quem vai me dar o prazer de apresentar ele é a sua Bom, estou certo Rosinha Valim Está certo Esse aqui é o Arthur, o Arthur Valim Ele canta desde os dois, três anos de idade É um artista já de nascença E faz tudo para crescer na música, né Arthur? Tudo bem Arthur? Tudo Está feliz? Estou Está feliz porque está aqui no Florestinha, na TV Sul? Estou Ele é apaixonado por essa TV Sul, queria estar aqui Está O Arthur, ele tem um pouco de especialidade, né? Ele é um pouco especial, mas leve Mas muito inteligente Mas leve, mas tem uma inteligência em tudo Bonito, bonito Canta Deus dos Três Anos, lindo, maravilhoso, inteligente E ele gravou uma música linda, né? Ele gravou comigo lá no Estúdio Solos Gravou duas, né? Na verdade Deu um soco pessoal Ele é fã do... Zezé de Camargo e Luciano E também do Felipe Felipe Duran É Que é compositor do Zezé É Ele curtiu o meu comentário É Que legal, né? Entrou em contato com ele, falou com ele, é isso? Na verdade, o Zezé me mandou um box Uou E além de tudo, o Alex postou a minha filmagem no YouTube O Felipe Duran cobrou direitos autorais Sabe como é que é essa história, né? Eu sei Mas fazer o quê? Tem que pagar, né? É Porque senão... Não é porque eles são meus ídolos que eles não vão cobrar Eles têm que ganhar também Porque senão a amizade de fã e ídol não compra comida Mas ele te curtiu, né? O teu comentário Curtiu E tu é fã dele O Arthur é muito fã do... Desse compositor, né? Que é o Felipe Duran Sim, muito bom Ele é muito instrumentista Compositor Ele que compôs a música Flores em Vida É Mas tu vai cantar? Sempre sonhei Sempre sonhei, já é sucesso Fala no teu Instagram, né? Que tu tem... Valinha Arthur Ó, tá tudo no da prosa, rapaz Já tem muitos os... Admiradores? Admiradores Sim Então vamos cantar? Vamos cantar? Vamos Então vamos lá, então Deixa chegar aí Eu não sei por que que você foi embora Quando um grande amor se vai O homem chora Eu sorei Eu te amei demais Sempre sonhei Te amando demais Eu pensei O bem que você me faz Eu caminhei Em busca de algo assim Não encontrei Você perto de mim Eu sorei Eu sorei Eu te amei Demais Eu sempre sonhei Te amando demais Eu pensei O bem que você me faz Eu caminhei Em busca de algo assim Não encontrei Não encontrei Você perto de mim Eu te sorei Eu te amei Demais Eu já sofri tanto assim Que você ouvi de mim Eu te quero Eu te desejo Que você quer que eu faça Meu amor não é uma farsa Vou te conquistar de novo Vou te mostrar um mundo novo Eu sempre sonhei Eu te amando Eu te amando Eu te amando demais Eu pensei O bem que você me faz Eu caminhei Em busca de algo assim Não encontrei Não encontrei Você perto de mim Eu sorei Eu te amei Demais Eu vou aplaudir Posso contar contigo Rosinha Como é que ele é em casa Ele canta bastante Ele é um menino maravilhoso Canta Escuta música Faz vídeos Eu tenho uma coleção completa do Zezé Que legal né Ele faz vídeos Mas do Filipe Durão Eu tenho só um CD O Arthur Quantos vídeos tu tem? Eu? É Quantos vídeos tu já tem? Ó Sobre isso Eu tenho que falar pessoalmente Que a avó Rosinha Pediu pra me postar um vídeo dela No meu Instagram Isso Mas meu eu tenho Bastante assim Não sei a quantia certa Agora Mas tem bastante Quantos vídeos tu tem? Trinta e sete mil Tem trinta e sete mil visualizações Meu Deus E seguidores E seguidores Seguidores Quinhentos e Quarenta parece Mas tá bom né Tem muitos artistas com nome aí Que também Demoram pra chegar lá Não é fácil não É começo Tu é um muri novo Tem muito pela frente Eu tenho certeza Que só daqui pra frente Só vai melhorar Tá bom Eu fico muito feliz De estar aqui cantando No programa hoje Olha pra mim aqui Tô muito feliz mesmo Tô muito feliz De estar aqui cantando com a gente Espero que tu veja mais Mas veja bastante Veja E vamos cantar Vamos se reunir Todo mundo fazer festa aqui Mas eu quero que tu cante mais uma Tu pode? Posso Então vamos lá Anuncia a música Anuncia Será que foi saudade? Oi É saudade mesmo Que essa dói Deixa chegar aí Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui? Por que voltou aqui? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé da vida é santa E quer voltar pra mim? Será que foi saudade? Que te massacou por dentro Que te fez por um momento E perdeu a solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sara Dentro do teu coração Será que foi saudade Que te massacou por dentro Que te fez por um momento E perdeu a solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sara Dentro do teu coração Fala que você não me esqueceu Sou doença 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 O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou teu sentimento Por que voltou aqui? Será que foi saudade Que te massacou por dentro Que te fez por um momento E perdeu a solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença Que não sara Dentro do teu coração Será que foi saudade Que te massacou por dentro Que te fez por um momento E perdeu a solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não sara Dentro do teu coração Fala que você não me esqueceu Música Bonita, Arthur Agradeço Agradeço Florecinha Obrigado Florecinha Tu sabe que aqui Tu mora no meu coração Tua família é maravilhosa Eu conheço a sua família Desde a gente era pequenininha Obrigado Obrigado a ter vez tu Eu também Também Obrigado a você Tá Obrigado Volte quando quiser Tá Obrigado Floresta Por essa oportunidade Deixa daqui Só um pouquinho Só um pouquinho Vamos fazer um pedacinho Daquela música Será que tu lembra Tu aqui Como é que é De que me adianta Faz uma primeirinha ali De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Onde a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arreio burrão Cortando estradão Sai a galopar Eu vou escutando O gado cantando Sabe a cantando No chique de bar Isso é o programa Vem que a boca Aqui na TV Sul Catarinense E vamos aos nossos Apoiadores Culturais E já voltamos Grupo MDJ Especializado em vigilância patrimonial Em condomínios e empresas Serviços de limpeza e zeladoria Profissionais treinados Grupo MDJ Excelência em serviços terceirizados Fone quarenta e oito Três quatro três dois Oitenta e nove trinta e um Olha aí estamos de volta É o programa bem caboclo aqui TV Sul Catarinense Olha aí gente levando até você O melhor da nossa música sertaneja E no oferecimento de MDJ Lá em Criciúma O telefone lá é três quatro três dois oito nove trinta e um Você que tá precisando aí de um segurança pra sua firma Liga pra lá o pessoal lá é maravilhoso e vai atender você Com muito carinho tá bom Hoje tem aqui pra cantar com nós uma menina que eu conheci Não vou dizer o tempo né Porque é tempo É tempo Mas não vou dizer porque eu sou teimoso Eu dancei muitos bailes com ela né Com ela não Quando ela tocava bailes Ela é a irmã dela E o pai dela E agora com esse programa anuário aqui na TV Sul Eu procurei o Catui E a gente foi lá na casa dela E trouxe ela pra cantar Porque ela pra cantar Porque ela não tá cantando Tá cantando solo né Não canta mais com a irmã Mas canta muito bonito sua mulher É a minha querida amiga Terezinha E ela canta Pais e Filhos Pais e Filhos Deixa cair Pai que despreza um filho no mundo Não pode alcançar o perdão de Jesus O filho que deixa o pai esquecido Por mais que arrependa não merece luz Crianças e velhos Crianças e velhos precisam de amor Sozinhos no mundo Não serão ninguém O homem esquece que já foi criança Que um dia será um velhinho também Jesus Esteve na terra e nos ensinou Que uma família E uma família é feita de amor Mas suas lições Estão esquecidas Eu sei Que é tão difícil Ser pais e filhos Crianças e velhos Não são empecilhos São maços de um homem Na estrada da vida Também já mudaram o uso correto Dos orfanatos, também dos asilos E isso um dia Foi feito somente Para pessoas Sem pais e sem filhos Eu vejo crianças Que os pais se esqueceram Assim internadas Em um orfanato Eu vejo velhinhos No asilo chorando Saudade e desprezo Dos filhos ingratos Jesus Jesus Esteve na terra E nos ensinou Que uma família É feita de amor Mas suas lições Estão esquecidas Eu sei Que é tão difícil Ser pais e filhos Crianças e velhos Não são empecilhos São maços de um homem Na estrada da vida Bonito Terezinha Obrigada Bonito mesmo, viu? Obrigada Prazer em tê-la aqui no programa O prazer é todo meu Tantos anos, né? Que a gente É verdade Não se via Isso, é verdade É muitos aninhos aí Muito tempo Muito tempo E tu veio aqui no programa Eu te agradeço muito Eu é que agradeço Pela oportunidade De estar com os amigos Novamente, né? O programa é nosso, né? É isso Nós fomos buscar Tu lá na tua casa Ontem Fomos lá na tua casa ontem Sim, foi um prazer Recebê-los O prazer foi nosso Só teve um problema Que é que Deu um bolinho lá de Cenoura Cenoura Ele comeu tudo, né? Foi Bolo, bolo Rapaz Nem te conto Eu não gosto de fofoca Acho que fofoca é feio Mas a gente trouxe no bolso Um pedacão, cara É, né? Pois é Que prazer, que prazer Que prazer Prazer é todo meu E a tua irmã Julinha, né? Isso, nós cantamos A dupla Terezinha Julinha Só que nós estamos mais Na música Góspio, né? Nos Louvores Góspio Mas estamos cantando Estamos, né? Ainda ela toca Mas ela continua cantando Continua tocando gaita, né? Acordeon Ou seja Eu toco violão, né? E a gente tem uma dupla Há muitos e muitos anos já, né? Eu sei disso aí Como diz o outro Na bolzinha da primeira fervura É Mas ganharam muito festival também, né? Muito ganhamos, sim Bem novinha Aquele tempo É verdade O Gula, né? Que fazia, né? O Gula Fazia o programa Rancho de Palha É E nós cantávamos lá No Rancho de Palha Cantamos também com o Antônio Rosa, né? Que era na TV O Dourado, antigamente Fala nisso Um abração pro Antônio Rosa É, um abraço Ó, ligamos aquele abraço pra você aí Espero que tu me adora de uma vez, rapaz É verdade Vamos botar força nesse corpo Força aí, saúde O pessoal tá pedindo uma presença aqui É Eu me lembro que tinha um pai também Como é que era o nome do teu pai? O nome do meu pai era Manuel Tomás Mas todos o chamavam de Galo Velho Ah, esse é Esse é o apelido que eu quero dar pra um amigo que tá aqui Ah, é? Galo Velho Mas é Eu me lembro do tempo de vocês, viu? Ah, sim Maravilhoso Vamos cantar mais? Gostei muito de reencontrar a minha amiga Rosinha, né? É Se você me permite, sim Há muito tempo a gente não se encontra, né? Estamos aqui A Rosinha faz parte desse programa É, imagina que sim A Rosinha faz parte desse programa Vai estar sempre aqui conosco Isso E nos ajudar E agradecer o meu primo, né? Catuí, tá sempre comigo A gente tá sempre junto Também, tá sempre aqui com a gente Eu quero avisar Eu quero avisar Que no próximo domingo Vai estar com nós aqui O Catuí E o Dr. Pina Ô, caboclão Esse é do Galo, né? É É isso aí É isso aí Ele que faz parte também desse time aqui Da gravadora Sols E a gente vai ter o maior prazer E trazer ele pra cantar aqui Ele vai cantar comigo Vai cantar com o Catuí Nos outros programas ele vai cantar com gente boa Também a Rosinha, Toninho Vamos fazer um festival de música aqui, tá bom? Vamos cantar mais? Vamos cantar Vamos cantar a música de João Mineiro Marciano Que chama Ainda ontem chorei de saudade Deixa cair! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mais que ser é bobagem e me coberti Ainda ontem chorei de saudade Reunindo a carta, sentindo o perfume Que me faz que fazer com essa dor que me invade Mato este amor ou me mata os ciúmes É... O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite é de beijo e de abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que a farma é mentira Ainda ontem chorei de saudade Errei lendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mato este amor ou me mata o ciúme Oh, música bonita, né? Maravilha, maravilha. Sucesso em todo o Brasil, essa música é lindíssima. Verdade. E muito bem cantada por ti também, né? Obrigada. Terezinha, tu anda trabalhando, fazendo shows? Não, ultimamente eu só tenho cantado louvores na igreja, né? Parou com a música em shows? É, a música é assim pra show. Eu gosto de gravar. Sim. Exatamente. Tu tem com telefônica, dá o teu contato, alguma coisa aí? Assume que tu é físico. Sou massa ou terapeuta, faço massagens, né? Eu faço massagens estéticas, terapêuticas, drenagem linfática e relaxante. Mas isso aí, tem que ter alguma coisa, né? Eu moro no bairro peralhado. E a música é só na igreja? A música é, só na igreja. A gente canta em alguns lugares, assim como as coisas da família, né? Familiar, festa familiar. Quer dar o teu telefone? Sim, vou dar o meu número de telefone. É 489-2000-9155. Repete, repete. 489-2000-9155. Aí, mas se alguém querer que tu vai cantar no aniversário, numa festinha, não tem... A gente faz, a gente conversa, né? A gente conversa, né? Que bom. É isso aí. Eu quero que tu cante mais uma música, se for possível. Vou cantar uma do Gilberto de Marques, chama Só Mais Uma Vez. Nossa Senhora, de um dinheiro do velho. Deixa eu cair. É, fui mais um na sua vida. Pra você, não importa como estou, como uma bala em minha vida passou, mas deixou a marca de uma grande. Você foi o caminho e a luz, um inferno veneno a cruz, um amor que perdi sem querer. E deixando, só saudade, o meu peito ainda invade, a vontade de ter você, só mais uma vez. É, vou vivendo por viver. Tudo, tudo que tenho não vale você, procuro a forma ideal pra livrar-me deste mal. Você foi o caminho e a luz, um inferno veneno a cruz, um amor que perdi sem querer. Me deixando, só saudade, o meu peito ainda invade, a vontade de ter você, só mais uma vez. Terezinha, muito obrigado por fazer parte deste programa. Eu que agradeço pela oportunidade aí de estar aqui, né? Fica o convite pra quando quiser voltar, a porta está aberta. Muito obrigada, voltarei. A gente sabe que aqui os nossos euleiros, nossos músicos, sertanejos, é tudo uma família. Verdade. Aqui nós somos todos iguais. Amém. E gostamos muito de estar junto. Com certeza. E quando quiser voltar, a porta está aberta. Muito obrigada, voltarei, com certeza. Obrigado você, tá? Eu quero dizer pra vocês que este programa que nos ajuda bastante aqui pra este programa atleta do ar, é MDJ, né? O telefone lá é 34228931. É 328931. É uma firma de segurança. Você pode ligar pra lá. É a melhor de nossa Santa Catarina. Da nossa Santa Catarina. É, pode ligar que eu vou atender vocês com muito carinho, muito prazer, tá bom? Gente, obrigado pela atenção. Domingo que vem, se Deus quiser, estarei de volta aqui. Vai estar comigo, Catuí, Doutor Pina. Vamos fazer um programa pra vocês, tá bom? Até lá, o mesmo seu coração, minha gente. Abração. Tchau, tchau. Grupo MDJ, especializado em vigilância patrimonial, em condomínios e empresas, serviços de limpeza e zeladoria, profissionais treinados. Grupo MDJ, excelência em serviços terceirizados. Fone 4834328931.